Por que chora-se tanto assim? Conta pra mim o que te faz sofrer Se o teu amigo fiz, vou merecer Sempre junto a ti Sou um coração que faz você viver Por que chora-se tanto assim? Não há motivo pra se arrepender Comprei bem que vem a vida Alegrias, horas tristes e vacinhas Mas sou com você Alegrias, horas tristes e vacinhas Solando um chão com luz Me faz lembrar de umas noites Oito ações Ouvindo um saco de um mural Doam um par no alubar Frases pra sofisticada Alegrias, horas tristes e vacinhas Existe um saco de mim Chorando baixinho assim E uma bonita Tuma lágrima cantar O sol se for em um bar Me faz respirar Sempre que eu amado Prova que me falta de ar Dizem o seu lugar Dizem o seu lugar Do meu mar pra você Na dança da soledade Quando vem a madrugada Meu pensamento batia Com os dedos de viola Contemplar a lua cheia Apesar de tu existir Uma ponte de amadura Que beberá daquela água Não terá mais amadura De ilusão De ilusão Eu vou levantar o seu Na dança da soledade De ilusão De ilusão Canto eu, canto eu, canto eu, canto você Na dança da soledade Canto eu, clavo você Na dança da solidade Canto eu, calto você Na dança da solidade Jesus Jesus